E agora você vai conhecer uma história inusitada. Em Birigui, uma família de gestantes, isso mesmo, chamou a atenção da nossa equipe. Não entendeu nada? Espera pra ver na reportagem. A Daniele tem 22 anos e já está com tudo pronto para a chegada da filha. Ansiedade demais para o coração dessa mamãe de primeira viagem. Mas tudo seria bem mais difícil se ela não tivesse ninguém para compartilhar tantos sentimentos. Ela tem o apoio da mãe, mas não é só o dela não. É que aconteceu algo inusitado nessa família de Birigui, no noroeste de São Paulo. Todas as irmãs da Daniele estão esperando um bebê também. A rampa que eu compro pra mim, tipo assim, já não serve, né? Que é a barriga e a gente vai doando, que vai dando pra ela e vai dando pra ela. E dá pra usar bastante, né? Porque uma hora a gente perde, então acaba dando pra irmã. Pois é, a diferença de gestação entre cada uma é bem pequena. A Aline, que tem 20 anos, foi a segunda a descobrir que estava grávida ao mesmo tempo em que a irmã. Eu fiquei morrendo de medo, né? Porque eu falei, minha mãe vai me matar agora, porque já tem a Daniele. Já tem a Daniele, aí eu peguei e fiz o exame de sangue. Aí depois que eu fiz o exame de sangue e deu positivo, eu mostrei pra minha mãe. Em seguida foi a Camila que descobriu que além de ser tia duas vezes, também seria mamãe. É meio chocante, assim, mas eu acho bacana isso. Porque, pelo menos, uma vai poder estar ajudando a outra, assim, também, né? E onde cabe um, cabe dois, cabe três, cabe quatro. Então, eu acho que vai dar tudo certo. O ensaio fotográfico de gestante tinha que ser um combo. Todas as grávidas da família nas mesmas fotos. Essa mulher que aparece segurando esses sapatinhos nessa foto aí é a vovó do ano. A Cristina nem imaginava que algo tão inusitado aconteceria na família. Agora é só esperar. Até porque, na verdade, são quatro filhas. É que uma não pôde se reunir com as irmãs no dia da reportagem. Essa daqui é no Natal, né? Então, vai vir, assim, recheada de passas, né? Vai vir, assim, a avó falou que vai comprar roupa vermelha pra ela, né? Pra passar o Natal. Aí, nessa daqui, em fevereiro, eu falei que eu vou comprar um abadá pra ela, né? Porque é fevereiro, carnaval, ô meu pai. E aquela dali vem junto com o bacalhão lá no março, abril, né? Provavelmente na Páscoa, né? Chocolate, isso, entendeu? Assim, a gente vai brincando, né? Tirando sarro, só pra descontrair mesmo. A vovó tá feliz. Tô, tô feliz. Calma que tem mais coincidências nessa história, viu? Podem falar pra mim, vocês estão grávidas de quê? Meninas. Agora só falta me dizer que o nome é parecido, tem a mesma letra no começo. Fala pra mim, Camila. São, viu? Pior que são, são tudo combinadas até o nome. A minha menina vai se chamar Eloá, a da Aline vai se chamar Emanuele e a da Daniela vai se chamar Emily. É típica a história de novela, tá parecendo o roteiro de novela. Realmente, parece uma novela mexicana. Com certeza, uma novela sem dramas, apenas com final feliz. O leigo sempre procura, né? Uma evidência científica. Será que isso é, aconteceu alguma coisa, alguma raridade? Mas, infelizmente, não. É só uma coincidência. Aqui na região, existe uma falta de um grupo de gestante, né? Que você possa compartilhar. Então, essas quatro aí já formam um grande grupo, né? Então, acho que elas podem tirar grande proveito dessa fase. Que legal! E olha só, gente, nasceu agora há pouco a Emily, filha da Daniela. A bebê pesa 2,7 kg. Ela e a mamãe passam bem. Parabéns à família! Aranha, calma! Aranha, calma! Valido! Aranha, calma! Niçam!